A bola na esquerda para Roger Guedes, limpou, faz o passo, a bola é boa para o Maurinho antes. Olha o Maurinho! Gol do Criciúma! Maurinho 11, a camisa dele. O passo foi um pouco longo, mas deu certo, o Júnior Lopes não conseguiu fazer o quarto, o Maurinho aproveitou, lancei de novo, lindo o passo do Roger Guedes para o Maurinho. Não conseguiu fazer o quarto, a bola bateu no Maurinho e entrou. Roger Guedes, o passo para o Maurinho, a bola bateu no Maurinho e entrou.